Comece E aqui no canal tem um vídeo aqui Contando o meu terceiro parto Como que foi a experiência Segundo a minha visão E agora o parto Na versão do pai E eu acho que vai ser legal Ele contar um pouquinho de como foi pra ele Não só Pra mostrar a visão dele Mas também pra dar dicas Principalmente pros acompanhantes Eu sempre falei isso com as minhas amigas Que estavam grávidas, que queriam parto normal Da importância de preparar O parceiro, sabe? O marido O acompanhante, quem fosse Estar com você durante todo o trabalho Do parto, porque eu acho que isso é o mais Importante, porque um acompanhante Que não sabe das coisas Ele pode tumultuar e atrapalhar tudo Sabe? Fazer o parto Ser completamente diferente Daquilo que a mulher esperava Então eu sempre tive essa Consciência, assim, de que Não adiantava só eu me preparar Mas eu precisava preparar meu marido Então, né? Desde a primeira É, desde a primeira gestação Muito preparado Mas desde a primeira gestação A gente, né? Assistiu o documentário Esse renascimento do parto junto Bem ruim Bem ruim, não É maravilhoso Mas é que assim É chocante, né? Eu fico meio chocado Nada de bom É bom pra saber, mas Porque não havia aquilo Não é fácil não É, enfim E aí assim A gente, né? Fez todas as As consultas Não é consulta, né? Mas todos os encontros Com a nossa doula juntos Então o Douglas estava Super sabendo tudo Sobre o parto E isso foi muito importante É, pra durante o parto Ele não ficar, né? Perdido Pelo menos assim Ele fingia estar super tranquilo Mesmo que às vezes não Situação Subcontrole Tem que entender É, mesmo que não estivesse, né? Então É isso Então pra começar Amor, conta Quais foram os fatos Mais marcantes Ou enfim Como que foi essa Experiência do parto Pra você É, assim É porque É complicado Falar que você teve Eu falar só desse parto Eu tenho que esquecer Os outros dois Eu já ia A segunda pergunta era Quais as diferenças Que você viu Desse parto Mas você tá me perguntando De qual? Do parto, no geral? É, mas agora É, do Miguel Qual que são as Mais importantes, talvez? É, o que você achou Assim É, eu tenho que passar Uma visão diferente Provavelmente você já deve Ter falado Nos seus vídeos Mas, cara Eu tenho que ser o cara Calmo da situação Eu tenho que ser o cara Racional da situação Eu tenho que tomar as decisões É, a mulher chega Num certo ponto Que ela, desculpa falar Mas ela não tem Nem capacidade De tomar decisão Ela entra num momento ali Que precisa De ter alguém consciente Do lado dela Acho que é a primeira É, é real Eu chamo a partolândia Esse momento Que é o momento Que realmente A gente não responde Com o nosso Machuca É doideira E fica com uma raiva Infinita do marido É, culpa minha Eu fico querendo Matar ele Aí a primeira coisa Que eu acho Que você tem que ter A consciência de tudo Que, cara Ela não vai sentir contração E o bebê vai nascer De repente Ai meu Deus A contração sai correndo E tal Primeira coisa Tem que deixar ela segura A mulher Acho que acredita Que ela vai fazer um parto Muito melhor Você vai sentir segurança Naquele ambiente Desculpa Mas isso é papel do homem Você faz isso Você foge Você não tá ali Naquele momento Você quer a segurança Quer a fortaleza Da tua família E nesse momento Tem que estar forte ali Eu acredito que Por mais que qualquer partinha Você não queria Nenhuma outra pessoa Perto de você Não sou eu Você tem que ser Não é a mãe dela Que ela chama Não é a Oi, não É pra você estar Do lado do marido Porque ela sabe Que se der merda Quem vai resolver É o marido Por quê? Porque toda bronca Quem tá fazendo é ela Eu brinco, né? Pô, meu parto foi tranquilo Não senti muita dor Foi de boa e tal A gente brinca Quem faz tudo isso é ela Cara, você não tá sentindo dor Você tá Ah, mas eu tô nervoso Cara, se controla A gente precisa controlar O emocional pra esse momento Entendeu? O que que você pode fazer Se o seu emocional Tiver descontrolado Você vai atrapalhar muito ali Então Ter a mente tranquila Pesquisar Estudar o máximo que você pode Poxa, começou a sentir contração O que que você pode fazer Uma bola, massagem E massagem com força Jeito que você vai pegar De verdade Pra aliviar Levar pro chuveiro Começou a sentir alguma coisa Cara, o caminho até lá Já tem que tá na tua cabeça aqui Qual rua que você vai entrar O que que você vai fazer O carro Como é que você vai pegar Tudo A mala já tem que tá pronta Você tem que deixar tudo pronto Entendeu? Tudo tem que tá bem ajeitadinho E assim Eu acho que deve ter mães Que partam de característica Muito diferente A Thalita é muito diferente De algumas mulheres Algumas mulheres Que é sentidor Que quer ir pra lá Calma Assim Você sabe Ver quantos centímetros De latação Sabe quanto vem a hora Dá pra saber Outra coisa que eu uso muito É o aplicativo Pra você contar as contrações Pô, se tiver curtinha ainda Quando ela entra no trabalho de parto Naquele momento A dor é insuportável Ela fica louca Quer quebrar parede É uma maluquice É uma maluquice Tá nada Dá pra você saber Entendeu? Quanto tá isso Enquanto não tá isso Por quê? Porque você ir pro hospital Talvez no primeiro momento Que tiver Pode talvez É ruim falar Isso é a pior decisão Que você vai tá tomando Porque ela vai perder A questão da ostocina Daquela Aquele Tudo que ela vai tá gerando Ali pra fazer aquilo ali Ela vai tá num ambiente diferente Pessoa diferente Ela vai tentar se controlar Ela não vai Deixar livre Então Ela precisa ir Talvez A minha visão Pro hospital Quando ela tiver num momento Que ela já não tá mais no controle Entendeu? Ah, isso é perigoso O bebê nascer e tal Você vai controlando Tudo isso Então Dosar muito isso E a Thalita também é complicada Porque se deixar Ela tem um bebê dentro de casa Então você fala Não, acabou Agora a gente tá descendo E vai embora Você tem que fazer Porque se eu não fizesse isso Ia nascer dentro de casa A gente precisa ter ideia Deve ter falado lá Mas a gente entrou na sala Eu vou pro chuveiro Não, não, voltou E teve neném Na mesma hora Que chegou na sala Então não dá pra fazer Claro que a gente passou um tempo lá O médico viu alguma coisa Mas a gente chegou Na sala de parto mesmo Você precisa ter essa consciência Porque ela não tem consciência Jóia? Enfim, vai Eu já falei pro cara Gente, ele tá dominando o parto Tá E aí Eu acho que Uma outra pergunta Que eu ia fazer Que você respondeu já Muito bem Era de dicas Pra quem tá acompanhando Pra quem vai acompanhar um parto Não sei se tem algo a mais A acrescentar Em relação a isso Tem Cara Você Foi elencar Primeira coisa O que eu tenho Tem que ter calma Se você não tem que ter calma E outra coisa Tem que ter certeza Do que você vai fazer Acho que tiver essas duas coisas Pô, calma Calma Tô aqui Tô aqui, tá Vamos fazendo Ah, mas ela quer Não É isso agora Que a gente vai fazer Você tem que ter essa certeza Eu acho que isso é importante Pra tomar essas decisões Comidinha, água Se preocupar com tudo isso A gente fala É verdade Não é porque foi de madrugada Mas da Sofia, por exemplo Que fez almoço Uma hora da manhã Nossa, gente Você contou isso, hein Contei Essa não é uma parte Que você me acordou ali Que eu tava achando que era? Não Eu contei Eu fui dormir Gente, tava cansado Criança em casa Você sabe como é que é Ela não quer ver The Chosen Que é uma série Que a gente tava vendo Falei, não, não viaja Falei, não viaja Falei, não viaja Deitei na cama Só que eu apaguei Do nada eu escuto ela me acordando Falei, que inferno Ela não me acordou pra ver série Não Eu doido pra dormir Mas aí não era realmente mesmo Ele acordou meio Sem saber o que tava acontecendo Falei, não, ela não tá me acordando Não, não é possível Sem acreditar Ficou desnorteada Até conseguir É porque eu não dei possibilidades Pra vir de madrugada Como as meninas vieram Mesmo horário Pra mim ia vir Não tinha nem chance Eu tinha certeza que ia vir Pô, de tarde, velho Não viaja, entendeu Mas não foi, né Nem tudo dá pra ter certeza E aí, já entrando nessa pergunta Das diferenças que você viu Assim, do parto do Miguel Pro das meninas É, assim Eles falam que Que isso é um pouco comum, né Que o trabalho de parto de menina E menina é diferente Mas pode não ser O da Clara Eu acredito que foi o meio termo Foi um parto que a Clara Ela fez força pra nascer Só que a Thalita fez muito mais força É aquela coisa Aquela, poxa A Thalita fez o parto Parto normal mesmo Então Aquela dificuldade ali Ficou um tempo O da Sofia Já foi um parto muito diferente Com certeza O parto mais difícil da Thalita A Sofia Não sei se é taurina Gosta de comer e dormir Mano, eu não queria sair de lá não Nossa, que preguiça A Thalita Teve que expulsar Fazia força Morrer aqui de tanto Fazia força Força Foras fazendo força 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 Menina nem aí Não tá nem pra nada Não queria nascer Ô preguiça danada E tá assim até hoje Desde que nasceu Ah, minhas perninhas Tá doendo pra escada Ô, meu Deus do céu Cada um do seu jeito Colinho o tempo inteiro Mas assim Desde a hora que nasceu A gente meio que criou Uma teoria Que talvez seja O parto tenha a ver Com personalidade Deve ter Pelo amor de Deus Cara Nossa Porque bate bem com a personalidade dela E o da Clara bate bem com a personalidade dela A gente foi caminhar cedo Ela já nasceu Ele foi O parto dele Ele fez o parto Não foi a Thalita Entendeu? Assim 90% da força Quem fez pra nascer Foi o Miguel Diferentemente das meninas Que eu vi A Thalita fazendo força Força O Miguel falou Sai fora Quero nascer E saiu na cena Eu falei Mano, não tá na cena A médica Não sei Primeira diferença Juntos Médicos mais experientes Nem deu tempo Da nossa dor Médica chegar Deve ter falado No meio do caminho Nasceu Falei Acabou que eu pus a mão Ele veio e vindo As meninas já tiveram Que puxar elas Não sei também Se foi a posição Eu tava Ajoelhada Mas pra você ter noção A Sofia puxou Aí parou Respirou Puxou Parou Respirou Aí puxo Cara Não queria vir Parece que ela tava dificultada Ela falou Vou abrir a perna aqui Não vai vir não Vou atrapalhar A parada toda aqui É a hora que eu quero Não vou agora Parecia que tava desfeito Ele não Ele saiu Ah quanto tempo Da hora que começou A coroa que ele nasceu Deu três segundos Ele foi vindo e pronto Nem aí Se tivesse em qualquer lugar Ia nascer em qualquer lugar Então talvez A principal diferença Não sei se isso tem a ver Com menina Com menina Que o Miguel Ele falou Cara chega Eu quero nascer E eu vou dar meu jeito aqui E veio embora Inclusive Fala que ele Nasceu até com uma manchinha vermelha No olho De tanto fazer força Pra nascer A Thalita A força que ela fazia Nos primeiros partos Era mais aqui embaixo Entendeu Essa ela só se apoiou Assim Essa parte parece Que debaixo todo Quem fazia a pressão Era o Miguel Então a diferença foi isso Claro que Foi mais fácil Mais simples É doloroso Do mesmo jeito Mas assim Em nível de força De desgaste principalmente Nossa Foi melhor Já esse Eu não sei se Por conta de ser o terceiro Não sei Eu achei o pós-parto Mais chatinho Sabe? Mais difícil É que você está Meninas Meninas Para nascer Porque como ele veio Não sei Na hora Não sei É E eu sangrei muito Assim Eu falei no outro vídeo Eu esqueci o nome Como que chama Que esse negócio Tipo placa de sangue Assim Duas vezes Placas bem grandes Que saíram Mas é aquele negócio Assim Depois desse primeiro dia De recuperação Que ele nasceu No dia seguinte Eu já estava me sentindo Bem melhor A gente vindo para casa E eu ainda falei Com o Douglas Falei assim Nossa Eu já me sinto Infinitamente melhor Do que quando Eu estava grávida Andando no carro Assim Que aí o carro Vai trepidando Aqui fora Cheio de buraco E aí eu grávida Nossa A barriga Incomodava Tudo doía E depois de ter ganhado Eu já me sentia Muito melhor Você ganha mobilidade De novo A barriga Te deixa muito limitada Enfim Então Teve essa Dificuldadezinha No pós-parto Mas ainda assim A gente Foi embora 24 horas depois Eu só Acompanho a gente 24 horas por dia E Isso é muito bom Então assim Qual que é a sua percepção Só para a gente fechar Assim Do parto normal O que você falaria Assim Para as mulheres Casais Que ficam na dúvida Assim Óbvio que não é uma decisão Só Nossa Que igual eu falei A gente tem que se preparar Para tudo Pode acontecer de Você querer muito parto normal Chegar na hora E ter uma complicação E ter que ir para uma cesárea Mas vai de escolhas Também ao longo do parto De tentar ter uma gestação Mais saudável Praticar muita atividade física Ter um bom acompanhamento Também Não Calma Não vou entrar na pergunta Mas ter um bom acompanhamento Também Tipo De bons profissionais Se possível Ou de bons Hospitais Ah porque A gente teve A gente tem plano A gente fez um particular Mas óbvio Que tem hospitais Públicos Que são Muito referências Em parto normal Aqui em Juiz de Fora mesmo Sempre que alguém Me pergunta Eu sempre recomendo O João Penito Que Minha irmã Trabalha lá E A gente sabe O quanto lá Eles Buscam Realmente Priorizar A vontade da mulher E se possível Fazer o parto normal Então é uma referência Se tiver que ir para o SUS Eu sempre indico lá Mas tirando Todos esses Todos esses fatores Que estão no nosso controle Né Essa decisão Assim De Ah eu Se possível Gostaria de ter um parto normal Ou a cesárea Qual Que que você acha É ruim porque A gente está vivendo uma vida Que a gente acaba escolhendo Tudo que é mais fácil Tudo que é mais simples A gente Está muito passivo Não tem enfrentado Muita dor Estar querendo resultados Muito rápido E principalmente Ter previsibilidade De tudo O parto normal Já começa a ser desafiador No momento Ah quando vai nascer Pô sei lá É parto normal Não sei quanto vai nascer Sei perto de quando pode nascer Entendeu Então sentei todos esses desafios A cesárea Para mim É para que Cara não deu para ser parto normal Teve complicações A gente tem a cesárea Ela foi criada E o intuito dela É salvar a vida Não gerar conforto Para a mãe Porque toda vez Que a gente busca Conforto Eu falo muito que Quando a gente pensa em conforto No curto prazo A gente escolhe Dor no longo prazo E quando a gente escolhe Dor no curto prazo Às vezes A gente pode ser Que a gente escolha Conforto no longo prazo Será que é mais confortável Para a mulher De fato Ter sete camadas Da pele cortada Será A mulher ter dificuldade De mobilidade Você acabou de ter um bebê O bebê precisa de você E você não tem mobilidade Você não consegue Para casa de imediato Você passou por uma cirurgia Eu fiz algo que Ah, não tem nada a ver com a cesárea Mas fiz Ernie Gnal Que cortou Bem menos do que corta uma coisa Poxa Anos depois Eu sentia dor Era complicado Essa cicatriz Vai ficar de forma permanente É algo que Eu fico ali É difícil Pensa a mulher Passar por isso mesmo Escolher isso Ah, mas no momento Ela não sente dor Ficou sedada Ficou lá Cara, mas será que isso é o certo? Cara, será que Aquele momento Você vê seu filho nascendo E outra coisa Pega e E vê um parto normal E vê uma cesárea A beleza dos dois Tem um abismo entre elas O parto normal Tá flor da pele A mãe tá vendo Aquela dor Aí de repente Eu conheço o chorinho Que ela tá ali O que ela faz ali Cara, é muito bacana Entendeu? É aquele momento Interrompo Dali pra cá Acabou Cara, o que? Uma hora depois Você tá tomando banho? Logo depois? Não precisa nem de uma hora depois É aquele momento Talvez pra tua vida Que você vai se provar Cara, o homem não tem capacidade De fazer o que você faz Essa questão do parto normal É a hora que talvez Você vai criar mais força Pro restante da sua vida É um momento difícil É um momento difícil Mas eu acredito Que é um momento transformador E outra coisa Como é que você gostaria De ser acordado? Imagina que você tá dormindo Na tua casa hoje Você gostaria que a gente Pá, pá, pá Levanta, sai daí Te arranca da cama De qualquer jeito Ou você escolheu o momento Que você vai ser acordado É assim O Miguel escolheu O momento que ele queria nascer Era aquele momento Que ele tava pronto Era aquele momento Que ele tava forte Era aquele Acho que faz diferença Pra tudo, entendeu? E, poxa É muito Ah, vai escolher o dia Que teu filho vai nascer Acho isso muito doido Até pela lógica da vida Eu não acho Que a gente deveria Fazer essa escolha Cara, escolha o parto normal Escolha esse desafio Ah, mas você não vai morrer Porra Já aconteceu Do mesmo jeito Que acontece na cesárea Não tem É a probabilidade Se der oportunidade Pra você vencer essa Pra você se sentir forte Vai ser difícil Vai Treina, estuda Se capacita Tem alguém forte do seu lado Isso vai fazer diferença No futuro No teu trabalho Na forma como você vai criar Seus filhos Na forma como você vai gerenciar Com os problemas Que tem alguns filhos É muita coisa Pra gerenciar Não perca essa força Esse poder Que Deus te deu Pra poder fazer algo Que ninguém faz A não ser a mulher Que é dar a luz Dar uma vida E você Fazer parte disso Entendeu? Então, ah Eu escolho o parto normal Não deu Não tem problema nenhum Existe a cesárea Exatamente pra isso Uma aula, né, gente? Oxe Uma opinião Não é uma aula Porque pode ser que Você não concorde Cara, como já Encontro com pessoas Que eu nem discuto Nem falo isso Porque provavelmente Você tá vendo isso aqui Sabe, parte normal Talvez ser um pouco Mais interessado Por isso eu falei desse jeito Tem muitas situações Que as pessoas começam a falar Cara, nem vou falar nada Vou ficar quieto Porque A gente vive muito isso, né? Assim Nas três gestações As pessoas perguntavam E quando a gente falava Assim, nosso desejo A gente gostaria Que fosse parto normal Aí a pessoa já ficava assim Às vezes já tentava, né? Discutir E aí a gente Sabe Tipo Nem discutia Mas eu escutei Ah, não Uma parto normal É muito perigoso Eu falei Perigoso Porque todo mundo nasceu assim É assim que É perigoso É natural, né? Teoricamente Então Tomar anestesia Remédio Intervenção É isso que não deve ser perigoso Mas assim A gente sempre concordou muito À medida que a gente foi Porque é isso, né? À medida que o nosso grau de consciência foi aumentando Que a gente foi, né? Chegando a essa opinião E esse E aos poucos É Essa opção Mas óbvio que a gente também Quando tava lá no nissinho da gravidez da Clara A gente tinha um monte de dúvida A gente tinha um monte de medo E a gente não sabia de um monte de informação Que com o passar do tempo A gente foi, né? Se embasando pra poder tomar essa decisão Então assim Eu sou mais Delicada nas palavras O Douglas já é mais, entendeu? Pega e fala mesmo E aqui em casa é sempre assim A Clara quando precisa de algo Que ela precisa de delicadeza Ela vem na mamãe E quando ela precisa de algo Que precisa da força Ela vem no pai E a gente acha que realmente, né? É esse equilíbrio do casal mesmo Imagina se fosse delicado Se você seja bruta Então É importante assim, né? De qualquer forma Mesmo os dois tendo temperamentos Tendo ações Tendo palavras diferentes Mas que os dois entrem nesse consenso mesmo De buscar as informações juntos De ter o conhecimento Pra tomar a decisão Que é melhor pro casal Obviamente dentro ali Das limitações Ou enfim Do que a mulher Tá vivendo ali naquele momento Mas que os dois Estejam conscientes E que, né? Trabalhem juntos Pra essa finalidade O quarto normal É melhor pra gente Eu acredito que seja melhor Pro bebê Mas não é melhor pra todo mundo Não dá pra falar isso Porque talvez se essa situação Te deixar tão desconfortável O tempo Você ficar preocupada Te fazer mal Te criar angústia Cara, não Aí eu acho que Você não tem que enfrentar tudo isso Entendeu? Se você, meu Deus Não aguenta Cara, não tem nada de errado Entendeu? Eu sugiro que, cara Tente, pesquise Você vai ver que é melhor E tal Não dá Cara, se vê que é muito peso Mesmo e tal Projudicar Que pode Não, aí eu acho que Tem que procurar uma outra opção Exato Mas é isso, gente Deixem as dúvidas Os comentários de vocês aqui Se vocês quiserem mais vídeos Com o meu marido Vocês deixam aqui também Eu falo assim Bota ele pra gravar mais vídeos aqui E é isso Um beijo E até o próximo Valeu Se inscrevam Não tem que falar Se inscrever aqui Se inscreve Curte aí Manda pra amiga Ajuda ela aí Por pelo amor de Deus Se inscreve agora na carta Fica 20 minutos Falando aqui Ajeita aí Tô brincando Obrigado Vocês estarem aqui E aí Tchau 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 Tchau